Agora canta! Todo mundo está morto, mas o meu é justo, sim, eu também, todo mundo está morto, Deus falte como um Jeová, não há outro. Eu, de vitória, varão de guerra, isso, eu, de vitória, varão de guerra, eu disse onde, aonde está o terror, eu disse onde, aonde está o terror. Meu Deus! Candei no meu coração, todo mundo, o Deus está ressuscitado, meu Deus está no céu. E ajo meu Essa é a noite da tua vitória Já tá descendo agora O anjo lá da glória Se você orou, Deus te prometeu Abre a tua boca e glorifica Deus Essa é a noite da tua vitória Já tá descendo agora O anjo lá da glória Se você orou, Deus te prometeu Abre a tua boca e glorifica Deus Jesus, o cavaleiro Jesus, o cavaleiro do céu Nunca perde a peleja No campo de batalha Ele venceu a serpente queridosa E as nações, o que? Viram seu grande poder Eu quero ouvir Eu quero ouvir a estrela Mais uma vez, canta Viram seu grande poder Essa é a noite da tua vitória Já tá descendo agora O anjo lá da glória Se você orou, Deus te prometeu Abre a tua boca e glorifica E glorifica, glorifica, glorifica Glorifica Glorifica, glorifica 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 Amorago Aqui no meio Não te chamando Mas é pra guerrear É pra guerrear É pra guerrear Eu te trouxe aqui Foi para guerrear 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 Porque a espada do guerreiro Tá nesse lugar, veio pra guerrear, pra guerrear Eu fiz a meta, meu Deus, que coisa forte é essa? Deixa Deus tomar os vasos na casa, Deus Mas eu te trouxe aqui, foi para guerrear Para guerrear, para guerrear, para guerrear Mas o covarde aqui não vai ficar Deus te trouxe aqui, foi para guerrear, para guerrear Quem vai guerrear? Quem vai guerrear? Levanta a mão pro céu e canta comigo Por as açaí Quem vai guerrear? Quem vai guerrear? Eu vim guerrear, eu vim pra guerrear A tua poda pode tá travada Mas o meu Deus vai te ajudar Ele te trouxe aqui nessa noite Porque o meu Deus vai te renovar O meu pai tá te dando armadura Desarmado, tu não vai ficar Eu peço a espada de fogo na tua mão O pai tá te chamando para guerrear Para guerrear, para guerrear O pai tá te chamando para guerrear Para guerrear, para guerrear O pai tá te chamando para guerrear Para guerrear, para guerrear O pai tá te chamando para guerrear, para guerrear Ele tá meu Deus da glória Ei, tem muita gente que quer ver a tua queda E por isso ele tá trabalhando E por isso ele tá trabalhando Mas o meu Deus aqui nessa noite Toda obra de macumba ele já tá quebrando O inimigo tá fazendo de tudo Só pra ver tua destruição Mas quem tá hoje aqui nessa noite Eita meu Deus A macumba não pega não Ela não pega Ela não pega não Ela não pega não Ela não pega não Ela não pega Você tá blindado Pelo Espírito de Deus Não te pega Não te pega Não te pega não Não te pega Não te pega não Nem uma bruxaria Não te pega não Porque essa igreja tá debaixo da unção 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 É muita unção nessa casa Eita meu Deus da glória É muita unção Debaixo da unção Debaixo da unção Essa igreja tá Debaixo Eita Debaixo da unção Que coisa forte Segura Debaixo da unção Desimborca o vaso Jesus Este dia Quem sabe Este dia Tem pouco que tem postado aqui Hoje é Deixa eu ver Desimborca o vaso Jesus Este dia Quem quer ser cheio de azeite? Eita meu Deus Enche de azeite E liga, liga Liga, liga, liga Alô Pede, 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 pede Eu quero ouvir o liga, liga Quero ouvir Alô E pra Jesus Agora Canta Desimborca o vaso Jesus Este dia Eu quero azeite Nesta noite Este Este dia Se Desimborca o Este dia Segura aí Quem quer azeite Nesta noite Meu Deus Manda te dizer Pode ficar Na posição Que nem o gigante Vai derrubar você Mas depois Desta campanha Meu Deus Manda te falar Minha filha Fique tranquila Eu vou entrar em providência Dentro do teu lar Eu vou entrar com providência Dentro do teu lar Eu vou entrar com providência Entra Eu vou entrar com providência Entra 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 Com providência Dentro do teu lar Com providência Dentro do teu lar Com providência Deus vai entrar com providência Com providência Ei Deus vai, Deus vai, Deus vai, Deus vai Ele me quer mandar só Pule-me, dê coma na gaia Veste a Deus tomar os vasos Essa igreja tem sapato de fogo Para pisar na cabeça do diabo Essa igreja tem sapato Para pisar Eu tenho fé Quem tem fé, quem tem Eu tenho fé Segura lá embaixo, eu quero ouvir Essa igreja tem sapato Tem sapato aí grande Essa igreja tem sapato Para pisar Você tem fé Eu tenho fé Você tem fé Nós temos fé em jeito Eu tenho fé Nós temos fé Essa porta que tá fechada Fica tranquilo, vai escancarar Foi só uma questão de tempo Deus fechou a porta Pra você buscar Mas hoje você tá na presença Ei, debaixo da unção A porta que foi fechada A porta que foi fechada Deus tá abrindo hoje um portão Deus tá abrindo Deus tá reita Eu tô sentindo Eu tô sentindo Deus tá abrindo Eu tô sentindo Deus vai escancarar Eu tô sentindo Deus vai escancarar Eu tô sentindo Deus vai escancarar Uma porta grande Ela vai chegar Eu tô sentindo Eita que coisa boa Olha a vitória aí Eu vou pedir a Deus Para fazer o movimento O movimento aqui neste lume Eu vou pedir a Deus O movimento aqui neste Mergulha nessas águas Que você vai ver O varão do movimento Vai movimentar Mergulha nessas águas Que você vai ver Olha o varão do movimento aí Eu vou pedir a Deus Para fazer o movimento O movimento O movimento Eita meu Deus da glória Segura Tem gente que critica E só sabe criticar Mas não sabe o que você inventa Todo dia dentro do teu lar O inimigo faz de tudo Dá você para ir desistir Mas o homem da mão furada Nessa noite já chegou aqui Ele tá te tocando Ele tá te tocando Ele tá te tocando Ele tá te tocando Deixa o homem de branco Na mão furada Deixa ele te tocar, terra Ele tá te tocando Tá te tocando Tá te tocando E ele vai curar Tá te tocando Meu Deus da glória Essa doença ele vai arrancar Ele tá te tocando Ele me comando Isso é muito importante Eu estou dando Eu sou meu Deus do nosso Voxe Eu sou meu Deus do meu Deus do meu Deus do carro Ele é meu Deus da glória Receba poder Receba Segura A mão de Deus está aqui Quem crê, quem crê Quem crê que a mão de Deus está aqui Isso é para quem acredita, meu filho Isso é para quem acredita, minha filha Só está começando, só está começando Quem estou hoje aqui oprimido O meu Deus vai libertar Quem estou hoje aqui caído O meu Deus vai levantar Quem estou aqui doente O meu Deus, ele vai te curar E o vaso que está quedado O meu Deus vai restar Vai restaurar, vai restaurar Quem crê que Deus vai restaurar o vaso aí Sinta a mão de Deus te restaurando Nessa noite Ele vai restaurar Deixa a mão de Deus te restaurar Ele vai restaurar, vai restaurar A dor rachada que Deus vai restaurar A dor rachada que Deus se muda Vai restaurar Segura Deus vai restaurar E aí Você já vai restaurar Não, não sei Tchau O que é isso?